Bom, olá pessoal, bem-vindos, Dan Robson, esse vídeo aqui é dedicado para as pessoas que querem começar a jogar Warframe, né? Então, será que vale a pena, o jogo foi lançado em 2013, então em 2020, vale a pena depois de sete anos jogar Warframe? Bom, vou falar um pouquinho sobre eu, né? Então, eu estou jogando Warframe já tem mais ou menos um ano, então você que está iniciando aí, que quer conhecer um pouquinho sobre Warframe, eu tenho bastante vídeo, né? Tem tutoriais, tem algumas dicas, tá? Então, basicamente seria assim, pensa que o Warframe, vamos pensar o seguinte, se você quer assistir um filme, né? Tem alguns jogos que são parecidos com filmes, você vai, joga um pouquinho, né? Uma, duas horas, acabou. Warframe é como se fosse um seriado, então assim, não adianta querer jogar em uma hora, duas horas, 10 horas, 50 horas, então assim, vou mostrar aqui para vocês o meu perfil, tá? E o quanto eu já joguei, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais o quanto de tempo você vai precisar, tá? E o legal é o seguinte, eu, quando eu joguei Warframe, foi através de um amigo meu, Gustaveiras, e o Bob Milo, que jogavam Warframe, acho que um mês e pouquinho, antes de eu estar começando a jogar Warframe, me explicaram e eu fiquei muito perdido, porque o jogo tem muita coisa, então assim, o que o Warframe peca um pouco, é essa questão de não ter, assim, um tutorial retinho, né? Para você fazer, né? Então é muito, muito amplo, né? Você vem aqui, ó, vou clicar aqui na navegação para vocês terem ideia, então assim, cada planeta desse, tá? Então você tem um, vamos pôr, você tem um sistema solar, tá? Certo? E aí você tem aqui, ó, tá vendo? Além de tudo, você tem terra, você tem outros palitos como Marte, né? Se você clicar em Marte, cada desse aqui é uma missãozinha, tá? E tem alguns lugares, como assim, aqui em Vênus, dá um exemplo, quando você clica em Vênus, você vai criar aí outro made, ó, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então assim, o jogo, é um jogo longo, tá? Não é um jogo rápido, então, peguei aí que você vai jogar aí, pelo menos aí, ó, tem uns seis meses de diversão, né? Eu falei aqui, ó, essa partezinha aqui, eu entrei, não sei ver, eu cliquei lá em Vênus, né? E aqui, eu estou, tá vendo, numa parte, ó, que tem outros, outro ambiente, né? Então aqui, ó, eu posso sair para algum lugar, voltar, né? Então assim, vale a pena jogar? Resumindo, vale. O interessante é o seguinte, você vai perceber que o jogo, né, deixa eu sair aqui de fortuna, você tem uma moeda, que é a principal parte do jogo, para você entender um pouquinho mais, que são platinas. A platina você pode estar adquirindo, vendendo alguns itens para outros players, tá? Ou mesmo, você tem que comprar com dinheiro. Então assim, eu tenho aqui, ó, nesse momento, eu tenho um 3 mil platinas, tá? E em nenhum momento eu comprei com dinheiro real, nada, por frame, quer dizer, não comprei platina. Então é possível, sim, né, você conseguir muita platina, sem se preocupar em pôr dinheiro. Então eu vou mostrar um pouquinho também sobre o meu perfil, tá? Vou vir aqui, ó, mostrar o meu perfil. Então o que acontece? Se eu vir aqui em equipamentos, só tem uma base, tá? Ó, e eu te falo que eu tenho 99% de todos os itens do Warframe, tá? Salvo, eu não tenho Excalibur Prime, nem arma dele, algumas armas, uma arma, na verdade, que eu não tenho, tá? E também um ou dois mods, tá? Vou mostrar aqui a estatística. Então assim, ó, eu tenho aqui no Warframe, olha só, eu tô jogando já quase 4 mil horas, tá? Então eu sou um jogador que pode falar, assim, com toda certeza, pra você que quer iniciar o Warframe, que vale sim apenas estar jogando, porque eu tenho 4 mil horas, tá? 4 mil horas, gente, se o jogo fosse ruim, chato, ninguém jogaria 4 mil horas num jogo desse, tá? 4 mil horas, eu já jogo um ano, eu jogo bastante, 4, 5, às vezes mais horas por dia, às vezes tendo jogo menos, né? Mas sempre eu tô logando aqui, jogando um pouquinho, tá? E fiz muita amizade com umas pessoas que eu conhecia, fiz pelo Warframe, né? Então aqui no Warframe você vai ter o quê? Você tem a opção de estar num clã, né? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem tá jogando um pouquinho, pra entender, né? Tem um dojo aqui, ó, vou aqui pra você, ó. E aqui é um clã, né? Nosso clã é como se ele tivesse uma, 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 um satélite, não sei se um planeta, um satélite nosso, aonde você pode fazer, comprar algumas coisas, trocar, né? Então fazer amizade com o pessoal. E além de tudo, assim, além de você estar no clã, tem muitas vantagens, tá? Deixa eu mostrar pra você também que tem uma parte aqui, ó, viagem rápida aqui, ó. Você pode ter sua própria nave espacial, igual a minha ali, tá vendo, ó? É, ó lá, minha própria navezinha, tá vendo ali, ó? Esse aqui que eu tô jogando aqui é o Warframe, tá? O Warframe ele é tipo, como posso dizer, que seria o bonequinho, né? E é com ele que você joga, tá, gente? Pra vocês que não sabem o jogo, né? Minha nave também tá tudo no máximo aqui, ó, se eu vir aqui, ó, tá? Isso é tudo no 10 da minha nave, né? Então, assim, o que você vai ter que começar a fazer, que foi iniciante aí, é pegar algum amigo aí, tá? Pra te orientar um pouquinho, porque tem muita coisa pra você estar jogando aqui no Warframe, tá? Fora também as batalhas. Vou sair do Dojo aqui também. E o legal que eu acho, assim, do Warframe, tá? Pra ser mais sincero, é com relação a essa parte de... Ô, o que vai ficar tudo preto? Ah, eu vou crachar bem agora, não acredito. Mas tudo bem. É, também tem esse lado do jogo, né? Do Warframe. Deixa eu abrir aqui. Dá uns bugs, né? Virem, é que a gente chama... É... O Warframe, né? Bug frame, que é o que a gente fala. E o bug não é grátis, né? Vou ter que abrir aqui, ó. Não acredito que o jogo travou. Bom, não... É, bom, até eu meio esqueci de estar falando. Bom, o legal que eu acho também do Warframe, essa aqui, que é a parte do suporte, né? Então, assim, a empresa que faz, que trabalha com o Warframe, eles sempre estão ali colocando... Colocando eventos, colocando promoções, skins, né? Então, você está jogando o Warframe, você vai ter muita coisa legal para estar jogando, tá? Deixa eu só pôr aqui... Oh, tá ali... Aí você pode fazer o login e senha ali, bonitinho, entendeu? Põe um nome legal aqui no seu login, tá? Também. Dá uma mensagem aqui. Deixa eu ver só que mensagem que é essa aqui. Que eu recebi. Não estou atrapalhando aqui. O que vai ter aqui, ó? Aqui são alguns eventos, tá, gente? Muita coisa. Quem está iniciando aí vai ficar meio perdido com isso aqui. Deixa eu ver aqui na mensagem. Opa. Só comunicação. Deixa eu ver essa mensagem que vai ter aqui. Ah, ameaça. Tá, uma ameaçazinha. Nada que a gente não possa matar depois. E, assim, no Warframe, tá? Eu ia mostrar para vocês aqui, ó. Uma outra coisinha aqui. Que aqui tem uma maquininha. Que aqui é o universo, né? Nesse universo aqui, tá? Quem vai estar jogando vai fazer essas jornadas, tá? Vai fazer essas jornadas. Essa é uma guerra, tá? Não, vai ter essa nova guerra. Está disponível ainda. Então vai ter a jornada que você vai estar fazendo aqui. Aí você também tem as missões, tá? Ele é bem explicativo, tá? Se quem tiver dúvida aqui. Tem treinamento também, tá? E aqui no universo, vou mostrar para o senhor. Vocês tem os Warframes, tá? Então aqui, ó. Todos esses pontinhos aqui, tá? São os que eu tenho. Então eu tenho todos os Warframes, né? Todos os Warframes, todas as armas. Deles, né? Vamos pegar aqui também as armas, né? Ó, tá vendo? Se eu vir aqui embaixo, ó. Ó, essa aqui é a única arma que eu não tenho no jogo, tá? É a marca que vem do login. O resto, são 500 e poucas armas que eu tenho em todas elas, tá, gente? Então assim, a arma vai dando XP, vai indo, indo, indo. Então assim, vale a pena jogar em 2020, por aí de 7 anos, Warframe? Vale. É rápido? Não. Não é rápido. Então se você vai dedicar aí, eu acho, se você jogar aí, pelo menos, é que esse Warframe é muito viciante, ó. Se você fala que vai jogar uma horinha por dia, você não vai jogar uma horinha por dia. Porque tem missões de 10 minutos, de 20 minutos. E eu fico em missões, eu fico uma hora, até duas horas uma missão. Uma única missão, né? Então, é um jogo que requer tempo, né? É um jogo divertido, que é de tiro, né? Tem missões de espionagem, de defesa. E é isso, gente. Você que tá aí preocupado, pensando se vale a pena ou não. Eles, os donos do Warframe, eles geram conteúdo sempre, né? E nunca eles esquecem do jogo. Toda semana tem um evento bacaninha. Agora mesmo, essa semana aqui, eu acho que no domingo, vai vir um evento onde você vai ter uma... A gente tem aqui um local aqui na navegação, pra você entender, ó. Além dessa navegação normal aqui, né? Agora, recentemente, esse ano, tem uma navegação por nave, tá vendo? É outro mapa. É um mapa só com naves, entendeu? Mas aí é outra conversa, isso é um outro vídeo, entendeu? Então, aí, ó. Se você assistiu esse vídeo até aqui, né? Se você quer ter um pouco mais de conteúdo pra... Pra tá aprendendo o Warframe, deixa... Toca no sininho lá. Deixa o likezinho, aperta, se inscreve no canal e aperta o sininho. Porque eu vou postando um vídeo e você vai acompanhando. Beleza, gente? Até a próxima, gente. Então, semana que vem... Não, semana que vem não. Hoje é segunda-feira, então... Daqui quatro dias eu vou entrar com um vídeo novinho, em folha, para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.